O que morreram com a fama 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 Boas malteias daqui com vocês é Ruben de Capa E bem vindos a mais um episódio de GTA no modo história Bem no ultimo episodio Já não me lembro bem O que é que a gente andou a fazer A fazer as missões do Lester E E foi mais o que? Não sei, foi a missão do FBI, não foi? Acho que sim. Depois vamos fazer mais uma missão, qual? Depois vamos fazer o Devin Lester, Devin... Devin, depois vamos fazer o Lester. Tem calma já. Ficamos com esta tratinete da última vez. Eu vou bem. Este cabra é a pistana, meu. O que é? O que é? Sem palha da... Isso é um grande perigo. Oh... Ah... Este cabra fica com as cordas la... 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 pita la... 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 na buzina. Vamos já. Ah... WTF? O que é que foi isto? Isso aí projetado? Como é que isso é possível? A boca é esta... Inbelievable! Oh! Claro que sim! Se o carro está me apresenta alguma coisa? Estou levado porque é muito perto, senão não levava. Ui! Caraca! Boa! Calma já! Por que que? Agora começou o GP aqui, a fazer as missões? Fez caso? Coloque suas mãos e esteja onde eu te vejo! Ok, você me conseguiu, amigo! Ok, você sabe como trabalhar com o cara de reconhecimento? Não, eu vou descobrir! Ok! Boa! Boa! Você pode usar as tixas para mover a câmera! Zoom em e fora! Vai pegar os pedestais com a licença de licença de Estado de 2012! Se você atargeta ele, o scanner acessou a data base e apresenta o seu registro! É! Vamos ver com a situação do público! Ah tá, espécie de samba publica Você ouviu o homem! Onde você quiser ir! O que é ali? Err... Eu não sei lá, não é longe! Você gravou em um amigo americano para uma infracção? O L.S.P.D. me desgastou! Eu amo! Eu quero dizer, há algumas boas boas no departamento, mas... ...a satisfação de uma cultura racista... Você quer me machucar? Você pode machucar a freio! Por favor! Nós fazemos a comunidade! Mas nós temos uma cota de minoria! Sim, sim, sim! Você é bom que tem uma cota de minoria! Eu deveria... Olhe, por favor! Nós chegamos tão longe nos últimos dois décadas! Uuuuuh! Você é feliz que você pode usar essa coisa com uma mão e voar com a outra! Vem Franklin! Estamos em posicionamento sobre a Hauwick Avenue. O que é o nome do suspeito? O nome do suspeito é Chad Mulligan. O que é Chad Mulligan? Sabe o que!! Aqui este mais! Está aqui este! Vamos começar por este! Mas o carro está fora! Não! Não! Estamos no próximo! De certeza! Vem Franklin! O suspeito não está na área! Eu repito! O suspeito não está encontrado na área! Tudo bem, tudo bem! Ele pode ser um pouco de bloco de estudo! Acha isso! Não dá! Não! 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 Olha! Já está! Já está! Finalmente! Nós temos uma ideia positiva sobre o suspeito! Eu repito! Nós temos um visual sobre Chad Mulligan! Sem veículo em vista! Olha! 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 Cuidado por ele! Cuidado por ele! Cuidado! Seguida por ele! Deixa-se lá! Cuidado por ele! Cuidado por ele! Cuidado por ele! Tá bom, né? Acer aqui, tá bom. Vai pra onde? Que você está indo? Tá certo. Vai pra onde? Tá certo. Tá certo. Vai pra onde? Tá certo. Acer que só ficas ai a apontar a arma. Ah, meu Deus. Agora tenho de... ...manetrizado. ...Legando a água do mandouco. ...vendo a água do mandouco. ...vendo a água do lado do L.A. ... em Al Rancho. Teste vai ser complicado. Ai, cara, você já quer de trabalhar mal. E aí, cara, você já quer de trabalhar mal. Cargoando o lado do L.A. ... ... ... ... ... O que é que ele vai? Ok, vou para ali Ok O teu chá é maluco Já apagaste o chá? Vá? O chá é maluco Eu não sei se eu vi o chá, eu peguei Deixa, deixa Deixa, deixa Já apagaste o chá? Já apagaste o chá? Vá? O chá é maluco Deixa, deixa Deixa, deixa Anda lá, apanha logo Ele está me levando Você está me levando, certo? Um motorista que está acertado a acertar a Dorset O chá é acertado ao lado do Oficial do Invader É o gajo da ganda maluca a conduzir Não é melhor do que eu Ele está acertado ao Delpero, em um alí-way O teu chá é acertado ali para dentro O chá é acertado ao lado do Oficial do Marcos Amado um alí-way O chá é um alí-way A proposta de um alí-way A proposta de um alí-way E aí, amigo A proposta de um alí-way A proposta de um alí-way A proposta de um alí-way É claro que eu estou a ver E agora? Onde é que a gente vai? Um pouco mais claro. Ei! Você ainda me vê, certo? Estou no meio da garagem! Eu tenho você! Você lê outras signatures de fogo? Aquele gajo aqui, está muito suspeito. No lado da garagem, na minha esquerda, há um homem em um carro. Você está armado! Isso melhor ser você! Isso melhor ser um homem! Sim. O resto da barra é suspeito. Eu sei que você acha que esse carro é algo mais ruim? Mas não é! Uau, uau, uau! É você, Miquel! Suspeito! Fim de trabalho, Unido! Suspeito! Suspeito! O que? O que? Eu tenho esse carro para você! O Z-Type? O Sr. Weston vai ser feliz que você nos encontrou. Ele queria ver antes de sair. Nós estamos no caminho para o seu personal hangar em Los Santos Internacional. Eu vou dizer que eles esperam você em casa. Ok. 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 Chega. Eu acho que eles ambos vão estar lá, cara. Devin e Ma. Dê oi de mim! Tamale? Man, eu não peguei ninguém pra você, mano. Pelo menos a barra, ela. Come on! Por que não? É hora de se arrumar. Mano, cara, você precisa, tipo, um lion tamer ou alguma coisa. Essa garota, cara, ela tem barra, cara. Mas ela precisa seriosas para lidar com a sua assa. Just... Dê oi! Mano, eu não vou ser parte disso. Depois de tudo que eu fiz para você... Ah! Você é apenas como o Michael. Por que é que é que é que está toda descalibrada? Muito fácil no score, garoto! Mano, é difícil de conduzir com você lá lá assistindo-me, garoto. Eu tenho consciência de si mesmo. Muito fácil, cara! Nós ainda não estamos pagados para as caras. Eu não sei se nunca vamos ter pagados, então relaxa, ok? E agora? Está para subir ali? Olha que sim! E aí? Espetáculo! Ah! Assim é que se acha! E aí o carro vai todo amassado! É aqui. Ok... Ok, abro ou abro? Ei, eu acho que é o Dev e o Weston aqui. O Sr. Weston está lá na esquerda. Ei, onde as carros? Quer ver a passagem como novo? Ah não. Ok. Como você gosta de dirigir um carro como esse? Real. Como esse? Ou esse? Oh, mano. Você está lá atrás, homi. Muito legal. Você sabe algo? Você não é como aqueles... ...Snowbird... ...Retirei... Você é muito forte, mano. Eu estou procurando... ...o meu serviço. Não se preocupe. Isso vai vir. Isso vai vir. Calma. Mas agora... É tempo de vida, amigo. Você tem que acordar para o que é real nessa situação, mano. Peguei-me, certo? Eu tenho oportunidade. Eu tenho segurança. Eu tenho carros e emprego. Eu tenho o mundo na mesa. Esses dois loucos? Oh, mano. Eles são o pior tipo de desastre que nunca pode chegar. Eles são um desastre de coro. Eu tenho um desastre de desastre. E você está estando lá... 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 E você tem que parar, mano. Faça essa chamada. Antes de ser muito tarde. Sim. Tudo bem, mano. Eu vou. Antes de ser muito tarde, mano. Oh, sim. Ah... Só pegue qualquer carro e vá! E aí? E aí? É este aqui. Este aqui é uma máquina. Oh, grande é profissional. Ao menos não é como o Michael e alguma coisa. O que é que você está? O que é que é? que eu fui buscar, é? Acho que a fazer agora também sabe. Ih, mas está um bocadinho longe. Está-se bem. Um bocadinho. Ah, três. Não é muito. Olha a polícia ali, viram? Aqui é. Este carro é uma bomba. Essa é empalhada a fagulha. Não vou me espalhar. Não vou me espalhar. Não vou me espalhar. Não vou me espalhar. Você vai ficar ao conduzir. Este me melhor com a outra. Uiii, caracas! Os caras vão atravessar assim a minha frente? Alguém! Alguém! Stopa esse cara! O que você gosta de hoje? Os caras chamam Isaac Penney. Rufluxo, vulture capitalista. Estão precisando tomar um interesse em Vapid Motor Company e venderem milhares de trabalhadores por cima do rio. Penney é um... um dos tite-fistados bilionários. Rides o mesmo bus para e do trabalho todos os dias. Eu estava pensando que você poderia levar o caminho e... Descubra a assa de onde ele precisa ir. Eu tenho ele! Oh, uma coisa. Se eu fosse você, eu não compraria Vapid Stock até que a aquisição cai. Sir. Apanho o ônibus. Olá! Esta é uma beleza muito boa, olha. Estou muito perto. É para banhar o autocarro e... deixar o gajo. Acerto. uh... Oh! U Hy 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 Hy! Não dá, idiota! Idiota! Hã? Estou assinado à primeira. Olha, bora lá. Dá-la volta. Ui, aconteceu um... Bota a carro nunca aconteceu. Mas... Caminhões... Já. Agora é o autocarro. A apanhar os passageiros. Próxima paragem. A próxima paragem vai ser daqui a 300 metros. Tururu! Hã? Ele disse isso? Não é? Calma! A apanhar os passageiros. Esta é a próxima paragem. Próxima paragem. Daqui a 240 metros. A apanhar os passageiros. Ai... Isto é tão difícil de pirar. É mesmo um autocarro. A apanhar os passageiros. Não é fácil de chegarmos à paragem. Ei... Estamos atrasados. Estamos aqui a 500 metros. Calma jogo. Seis os passageiros. Os pararam logo. Vai da freta. Ai, 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 ai... Olha-lhe a polícia ali. Oh! O que é que ele vai fazer? Vou atirar para ver se eu esta velha. Vai para matar o alvo. Ei, eu pensei que você precisava de um carro, homie. Por que você bif? É um negócio, você sabe como é que é. Haha, saia da área. Saia da área como? É ter um carro bom para sair da área. Tipo isto. Green light. Seu mais missões? Ah, e é o Michael. Madrasa. Acho eu. Deixa eu ver só mais uma missão. Maldinha. Vai ser só mais esta missão. E vai ser para a proxima. Este vai ser um episodio maior. Madrazo certeza. Mati madrazo. 2 quilômetros de qualquer coisa. 2 quilômetros de qualquer coisa. Agora sai para a tarde a pedala. Um dia vou fazer um episodio em donar os nossos carros. Para ver se vocês gostam. Isto é um carro a ligar. Eu não vou gastar dinheiro com este. Se for para terminar. Eu não vou gastar. Mas é que agora é bom. É seguro. Mati madrazo. Mati madrazo. Mas foi muito apertado. É já aqui. Graças. O que é isso? É uma coisa. Você disse que quer trabalhar? Isso é trabalho. E quem é o cara? Você vai ver. Mati madrazo. O que? Oi. 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 Estamos procurando o senhor Madrazo. Mati madrazo. Mati madrazo. Só deixa ele aqui. Certo. Mati madrazo. Mati madrazo. Mati madrazo. Mati madrazo. Mati madrazo. Mati madrazo. Mati eram meus amigos. Travajados. Mati pastor. Mati... Esa horrível psicológica que tentou me matar. Exatamente. Alguns's25os. Senão me orgulham como é já para mim. para as pessoas que me vestem roupas e... meu irmão... e... e... aparentemente... ele está pensando em testificar contra mim então eu tenho ele matado eu vou também por você isso é um favor para um amigo mas o amigo não significa nada ah... o que é o problema? é ele Javier ele está voando para a cidade de Liberty City esta tarde ele está tomando alguns... filhos de minha filhos inocentes que... eu preciso de volta tem uma arma instalada nas ruas eu tenho um homem que assiste no aeroporto eu vou deixar você saber e quando ele voa por chute ele e traz os filhos de volta um homem que era um pão ah? Trevor vamos você ainda quer uma bebida? não agora é certo ui espanhol tu vai no teu carro certo? você precisa de alguma coisa? coloque-me no aeroporto no aeroporto no aeroporto o que está acontecendo? o que está acontecendo? o que aconteceu é que as coisas estão aí mal simplesmente o que aconteceu é que as coisas estão aí mal nada entendendo 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 o que? que ele é um psico terrível e que você pode ter isso em comum? não é isso? nós temos que trabalhar para ele não temos que trabalhar para ninguém mas eu leio você, cara escutado e claro o que você está falando? todo isso tudo isso ocorre essas coisas estranhas pequenas artesfatos o que? pequenas fatias enfim O que é isso? O cara tem problemas com isso! Nós vamos acelerar 2 ou 3 milhão sobre isso, fácil! Perverte vai pagar qualquer coisa por esperança! Nós não estamos casando a junta. Nós não concordávamos com um pedaço para esse trabalho. Então, o que é isso? Ok. O cara vive bem. Isso não significa que estamos roubando ele. Mas isso significa que ele tem dinheiro para pagar as pessoas que ajudam ele. Quando o tempo vem, ele vai fazer o melhor. Se ele não, por favor, deixe-me lidar. Você não tem uma mulher assim, sem ser rico e um c******, certo? Que diabos? Vocês viram aquilo, lá atrás? Um cangalho velho a ultrapassar máquinas. Como é que isso é possível? As vezes ele também costuma ter aqui bons carros. Ali eu vá. Tudo bem. Eu vejo a cancha com a arma. Você está perto? Não é longe! Atrava-se a avidão e eu o posso ter preparado. Ok... O que é? T, se pudesse ver esta arma, pode convencer que o Martino Madrazo não é alguém que está semejando. pode convencer que o Martino Madrazo não é alguém que está semejando. O que é mais fácil a arma, o que é mais o que é? Agora, se desculpe o Jett! Sério? Tome! Um já foi! Tome! Dois vão fora! Já foi você! Dois vão fora! Dois vão fora! Você quer? Tchê! 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 Ah, eu... eu vou... eu vou-vos... eu vou-vos apanhar. Eu vou-vos lá fora, ainda tem ele? Eu estou com ele! Ele está passando o campo! A avião não vai ser pronto! Onde você está colocando agora? Você pode fazer o campo no campo? Não pode arredir. Você vai ter que colocá-lo em um campo em algum lugar. Ah não! Come on, vamos lá! Ai, caralho! Vou passar por cima do comboio? Caralho! Mas cheira ou não? Vamos lá! Como é o negócio, Ronald? Ok, esse cara está indo até agora! Muito bom! Vamos esperar que você não vai ter algum friof farmer enquanto ele está lá! A única coisa que eles farmam aqui é methamphetamia! Ah! Travamos o país! Eu estou com isso aqui! Você tem que ir visitar alguma vez! Sim, você sabe o que? Eu estou bem! Eu estou com isso aqui! Eu vou levar a terra de terra! Deus, nos ajuda! Senhor! Se lembra, não é o que você está fazendo! Deus, nos ajuda! Deus, nos ajuda! Oh, cê! 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 É aqui? Oh, é lá dentro! E caraças! Que grande acidente! E aí O que é isso? T, como é que vai? Tudo bem, tudo bem! Eu tenho os dados Eu vou levar eles para Madreza e explicar o custo humano de esse arroz Oh, toma isso, cara, escuta-me Nós vamos falar sobre isso depois Eu quero que você deixe os dados Eu tenho que tirar esse rifle, então vamos falar Oh, olha aí Oh, olha aí Oh, olha aí Oh, olha aí Eu vou levar ele, eu vou levar ele Vamos ver Destrova! Ah, sério? Vou destruí-lo aqui vem-me airs O que é que é que o gajo já volta, 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 volta. Olha aí, eu saio daí, saio, 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 saio. Então. É preciso de ajuda? Ah, pronto, ok. Ok, agora que eu estou aqui em cima, vou meter o nosso... Coisa que não se pode meter, não é? Chamar a nossa mota. Hã? Possível por quê? Ah, não consigo, por favor. Até quer dizer que eu tenho tido lá abaixo, não é? Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Cuidado! Ah, tem mais robulões até lá abaixo. Vamos. Vamos. O que? Houve uma mudança de planos. Você não precisa vir para o rancho. Conheça-me em Stoner Cementworks. Um pouco na rua de Sonora. O que você acha, Trevor? Nada que você não faria. O que você acha, Trevor? Trevor! Ah! Eu não faria. Agora eu acredito nisso. Deixe que há quem é melhor que a outra. O que é que ele fez? O que é que o Trevor fez? Diz, houve mudanças por plano. Olh, 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 olh. Olh, olh, olh... Estão jogando a carro. Ai ai ai. Como é que ele fez? Estamos dentro de merda. É que o travel é maluco mesmo. Isso. Dá-lhe outro. Já temos coisas a escalar. O que é que ele foi fazer? O que é que ele fez? 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 Sim. Eu te disse o que eu te fiz. Agora. A sério. Ah, infelizmente. Eu acho que vamos ter que... Um pouco. Bem, você sabe. Nós discutimos coisas com o Martin. Ah, você acha? Por que não pôr-lhe em cima? Agora, Patricia. Ela já chamou-lhe shotgun. A sério. Este gajo é mesmo maluco. Ha, ha. Goste comprar uma guerra com o Martin. Este é o Mike que está mesmo fudido. Tchê. 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 Parece que as coisas sairão assim fora o controle. Bem, amiguinhos. Um bom avançar mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Isto é tudo com vocês. Arribando Kappa. Fui.